Fala turminha, beleza? Gilção BR na área, começando mais um vídeo e em parceria aí nesse vídeo com o HT Negócios, que você já conhece aí, nosso parceiro do canal, começando a semana e trazendo aí as ofertas da semana em caminhões aí pra vocês, certo? Sem muita enrolação, turma, o Sérgio tá pegando pesado comigo aqui, hein? Tá mandando bastante caminhão. Já vou começar aqui a listar pra vocês, deixa eu pegar a minha colinha e, turma, antes, deixa eu só dar um recadinho aí. Se vocês estiverem procurando aí algum caminhão, que caso não esteja aqui nos vídeos anunciados, algum caminhão específico, o Sérgio já pediu pra vocês irem lá no Instagram da HT Negócios, que lá tem todos os caminhões dos parceiros dele lá, das parcerias que ele anuncia lá, que é particulares e lojistas, né? Que ele faz essas parcerias e coloca lá no Instagram da HT Negócios todos os veículos que ele tem disponível lá, beleza? Ou também, já sabem aí, tá aí em cima aí o contato do WhatsApp da HT Negócios, qualquer coisa é só chamar lá e perguntar também, se estiver procurando algum caminhão específico aí, certo? Dado o recado, vamos que vamos começar as ofertas aqui. Pra começar, temos um VUK, um 950, ano 2009, 2010, VUK, aqueles mais curtinhos, né? Aqueles veículos urbanos de carga, refrigerado, tá com 226 mil quilômetros rodados, e ele tá pedindo aí 155 mil por esse caminhãozinho aí. E temos também um Axor 2044, cavalo bruto, hein, turma? Ano 2009, trabalhando, compressor novo, câmbio revisado, embreagem nova, caminhão filé, calçado de pneus, tem alguns detalhes na funilaria, de acordo com a descrição aqui, mas eles estão vendo as fotos aí, e ele tá pedindo aí por esse caminhão 120 mil reais, beleza? O próximo é um Ford Cargo 2422, trucadinho, 6x2, né? Com baú de 10 metros e meio por 2,60 de largura e 2,90 de altura. É um 2008-2009, tá pedindo, tá com 300 mil quilômetros, motor feito, caminhão de procedência, tá pedindo aí 155 mil nesse Ford Cargo trucadinho aí. O próximo é um Scania G420, 4x2, ano 2011, garantia revisadinho, e ele tá pedindo por esse Scania 240 mil reais. Certo? Para mais detalhes dos caminhões aí, galera, vocês já sabem, aí em cima tem o WhatsApp da HT Negócios, ou lá no Instagram também, vocês podem dar uma chamada lá, que eles respondem no direct. Certo? Vamos que vamos aqui. Temos um Iveco Cavalino, é um 320-2008, 6x2, o motor tá com 650 mil quilômetros original, trocado apenas as unidades, faz uns 4 meses, tá escrito aqui na descrição, e ele tá pedindo aí por esse vequinho 75 mil. E temos aqui um Costeleixo, um 19-330, ano 2012, garantia revisadinho, e ele tá pedindo aí 140 mil nesse Costeleixo aí, certo? E temos mais um Costeleixo aqui, só que esse é um 320, um 19-320, ano 2006, pedindo ele 95 mil reais por esse Costeleixo, certo? A próxima aqui, turma, é uma 19-35, uma bicudona aí, um cavalo trucado, 6x2, ano 96, ele tá pedindo aí 62 mil nesse cavalo. Ele consegue financiar 50 mil desse veículo aí, turma. Qualquer mais detalhes aí, só entrar em contato aí pelo WhatsApp. Chegando mais um aqui, é um VM310, ano 2010, pneus novos, câmbio na garantia, embreagem nova, e ele pedindo aí por este VM, 100 mil reais. Mais um 3 quartos chegando aqui, turma, é um Delivery 10-160, da Vox, ano 2015, único dono, 180 mil quilômetros originais, tem trava original, rodoar, interclima, alarme, e ele tá pedindo por esse 3 quartos aí, o Delivery, 150 mil reais, com baú já. Pulando pro próximo, é uma Scania, uma P360, 6x2, cavaleio trocado, ano 2013-2013, tá com 800 mil quilômetros, feita preventiva, mais Scania, só trabalhou na Cegonha, único dono, pedindo 240 mil reais. E pra fechar, turma, é um FH500, 6x2, 2014, único dono, com 300, com uma pedida aí de 320 mil reais. Certo? Fechando aqui, as ofertas dessa semana, fechando mais um vídeo, muito obrigado aí. Para mais detalhes, para outros caminhões aí, de repente não apareceu aqui no anúncio, você tá procurando um outro caminhão, já sabe, o contato tá aí em cima na tela, vai lá no Instagram também, da HT Negócios, ou pelo site, pelo telefone, tá aí na tela pra vocês aí também. E é isso aí, turma, vou ficando por aqui, obrigado aí pra quem acompanhou mais esse vídeo, fiquem com Deus, um abraço e tudo de bom. Fui!